Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casal Cara de Pau. Eu sou o Rodrigo. E eu sou a Isa. E hoje pessoal, vamos falar para vocês 30 curiosidades sobre o mundo animal. Vocês sabiam que os mosquitos já causaram mais mortes do que todas as guerras juntas? Pessoal, vocês sabiam que os coalas não bebem água? Sim, eles absorvem o líquido das folhas dos eucaliptos. Um pequeno morcego castanho é capaz em um único dia de comer 600 moscas. Pessoal, uma coisa muito aterrorizante. Vocês sabiam que se você pinturar um hamster de cabeça para baixo, os olhos dele podem cair? Você se perguntou qual é o recorde de voo de uma galinha? Eu sei que é bem difícil até ver uma galinha voando, tá? Mas o recorde é 13 segundos. Pessoal, um fato curioso. Uma xirafa pode limpar com a língua a sua orelha. Foi interessante. Bom, pessoal, nessa parte eu queria ser igual ao porco. Você sabia que o orgasmo de um porco dura 30 minutos? Caraca, velho, isso deve ser muito bom, hein? E o mais curioso ainda é que um porco é o único animal que pode queimar com o sol. Voltando a falar sobre sexo. Você sabia que o leão consegue transar até 50 vezes por dia? Pois é, por isso que ele é o rei da selva, nem só o rei da selva. Digamos que ele pode ser o rei da cama também, né? Pessoal, agora até vocês vão se admirar. Vocês sabiam que os golfinhos, eles dormem com o olho aberto e o olho fechado? Pois é, é um fato curioso, né? Voltando a falar sobre as moscas. Você já se perguntou quanto tempo elas vivem? Sei lá, um ano, um mês? Bom, você está muito enganado. Uma mosca doméstica, aquelas moças que ficam dentro de casa, Ela vive apenas duas semanas, pessoal. Incrível, né? Pessoal, um fato curioso. Vocês sabiam que os camarões, eles têm o coração na cabeça? É, por isso que quando a gente vai comer o camarão, amor, a gente tira a cabeça. Isso é verdade. Uma libelinha vive em média só 24 horas, cara. Isso sim que é uma vida curta, né, pessoal? Pessoal, quando um gato apoia a cabeça em você, significa que ele tem confiança. E pessoal, se você acha que eu sou gordo, eu nasci pesando aproximadamente 4 quilos. Você tem ideia de quanto pesa um elefante? Bom, é incrível, mas ele nasce pesando 100 quilos. Um fato realmente muito curioso. Vocês sabiam que os pandas, quando recém-nascido, pesam menos do que uma xícara de chá? E os cangurus, pessoal, não conseguem andar pra trás, somente pra frente. E vocês sabiam que os coalas possuem digitais praticamente iguais, idênticas, aos dos seres humanos? Voltando a falar de gatos, vocês sabiam que os gatos conseguem emitir 100 tipos de som, enquanto os cachorros, somente 10? Pessoal, um fato realmente muito interessante. Vocês sabiam que as orcas não são um tipo de baleia? Elas são um tipo de golfinhos? O olho de um avestruz consegue ser maior que o seu próprio cérebro. Pessoal, o leite de cabra tem muito mais vitamina e cálcio do que o leite da vaca. Você já viu peixe piscando? Pois é, eu também não. Mas você sabia que o tubarão é o único peixe que consegue piscar os seus dois olhos? Pessoal, um urso adulto pode ocorrer tanto quanto, ou até melhor do que um carval. E essa aqui, pessoal, eu achei bem interessante. Você sabia que no mundo tem muito mais galinhas do que o humano? Pessoal, o coice mais poderoso do mundo é o coice da girafa. Nem fique muito perto dela. E essa aqui é bem interessante. O crocodilo, pessoal, ele não consegue colocar a língua pra fora. Pessoal, o beija-flor é o único pássaro que consegue ter muita mobilidade, muita flexibilidade em seus voos. Ele pode voar tanto de frente como de costas e até de cabeça para baixo. Incrível essa. Quando acontece de uma cobra não ser com duas cabeças, vocês sabiam que elas ficam brigando entre si pra ver qual delas vai comer a comida? E isso é um pouco idiota, porque independente de qual cobra vai comer, vai pro mesmo estômago, né? E um fato muito engraçado e realmente verídico é que os elefantes possuem a melhor e a maior memória do mundo. Por que você acha que é engraçado isso? Pessoal, é muito interessante, né? Então, pessoal, esse vídeo foi curto. Foi apenas 30 curiosidades sobre o mundo animal. Espero que todos vocês tenham curtido esse tipo de vídeo no canal. comentem aí, se inscrevam no canal se não for inscrito, deixem o like no vídeo, olhem na descrição aí que tem os nossos canais secundários, que é o meu de games e o dela de cover. E não esquece de curtir a nossa página no Facebook, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus. Falou! Tchau, tchau! Obrigado.